E aí seus monáticos, beleza? Aqui quem fala é o Monatic Game, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Você já conhece, né? Among Us, um jogo muito bom Então vamos nessa partida que tá foda Hoje aqui eu sou a planta, a planta do mal, aqui a planta mal Sai, pega todo mundo, fica vendo Fazer tudo, tem uma louca aqui comigo, porra, esse cara tá me seguindo Tô gostando disso, peraí, eu tenho coisa pra... O roxo não é, porque ele já tá ali no scanner, peraí que eu vou vir pra cá É muita pouca task pra fazer Ah, tô pensando em fazer isso aqui, cadê onde que fica? Bom, comprei... peraí Aqui, aqui Opa Suspeito do preto Hum Vou ver se é... Não era o imposto do roxo Quem que será que é? Vamos encher aqui, né? Vamos encher esse galão aqui Gasoso aqui, ó Creta Tá, cara Deixa eu ver cá Boa Completei Vamos, 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 vamos mais rápido aí Deixa eu ver Deixa eu ver Amarelo, amarelo, amarelo Mano, é o amarelo, gente Vocês parece burro Oh, caramba Oh, caramba Amarelo Vamos aí 13 segundos Vamos, 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 vamos 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 lá, vamos lá Voltei nela Pelo amor de Deus Aê Eu vi na câmera de segurança Não era possível Ficar ali mentindo a cara do... Aê, aí sim, hein Boa, ganhamos Isso aí, hein A planta do mal Tá viva Vamos outra, galera Vou puxar outra aqui pra nós ir Porque, né O vídeo fica muito curto Não quer ver anúncio, não O que é ver anúncio? O que é... Não se errou demais Sala, eu não sei o... É, gente, voltei aí Demorei um pouquinho, mas voltei aí Vamos aqui Porra, eu quero verde A planta do mal, velho Eu quero verde Verde, gente Ah, não O que eu posso colocar aqui? Opa, 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 opa O que? Cor Cor, vai, vai, vai Eu quero essa copinha, gente, velho Vamos entrar em outra, né Vamos entrar nessa aqui Xai 14 Beleza Vamos aqui Pranta do mal Gente, eu vou dar um corte aí Na hora que o povo entrar aqui Eu... Eu volto aí com o vídeo, beleza? Então, falou aí E aí, galera Voltei aqui, ó Tá vendo ali? Vou começar aqui a... A partida aqui Já deu 10 Barra 10 aqui Então, bora aí, gente Começa aí a partida aí Que... Quero ser importor Vai, quero ser importor Por favor Vamos ser importor Vai, planta do mal Vamo, 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 vamo Gente, eu vou estar tossindo Porque eu tô passando muito mal Vamo, 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 vamo nãe 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você vai sentar na cama A plantão alta Não importou, só... Vamos nisso aqui Mata Mata, mata, mata Mata Essa Mariana aqui está suspeita Eita Caralho Aqui 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 Olha que gelo Meu Deus Opa Bora no marrom então Bora No marrom Cadê o marrom aqui? Ele é o Luquinha Luquinha Opa A planta mal A planta mal foi postada Agora a próxima vai ser Ou Quer dizer Ela está sendo tripulada Mas na próxima você vai vir Vai ser impostada E aí ó Né? Vamos As suas que nunca mais vai esquecer Cadê? Vamos ver O marrom O marrom Os caras na briga Meu tablet Meu tablet Que de qualidade Esperando os caras Acabam o tempo ali Né? Mas... Não vai Luquinhas não era um impostor Oxi! Como assim? O cara Hum... Espertinho Hum... Espertinho Godenote Hum... Ninguém Hum... É Godenote Estou espertinho Cara Os caras Enquanto for criar um assado Poder melhorar essa velocidade Vocês não acham não Porque tá um saco né véi Melhorar essa velocidade Pronto Ó o fã bebê ali ó Boa Só eu pulo Vou completar a tese Porque os outros caras ficam ali ó Eu vou boiando Opa Não é ali embaixo eu não vou lá não Porque... Eu não sei fazer aquela tese que lá diz Eletricidade pra voltar a luz Eu acho ela muito complicada Bora aqui Opa Vamos fazer um download aqui ó Tese que vai demorar do dos jogos Na minha opinião Pronto Tem que ficar vendo Boa Oxi Ou... Acho que pode ser que O Jorge? Acho Que é O preto Suspeito Vermelho Suspeito Vermelho Acha né? Sou Jó Quer ver que os dois que eu suspeitava eram importantes Oxiii! Credei! Ei, Jorge Hum, Jorge Ninguém foi injetado Minha testa de tudo eu tô completando Os caras Incompletam, que certo, velho? O que é a última testa que eu tô fazendo? Vamos lá Ó, aqui, ó Tô vendo os caras aqui Fazendo ele aqui Mariano Tô gostando Fazendo ele vindo atrás de mim Igualando aqui Eita, velho Tá suspeito Vamos olhar aqui na sala Ver que eu acho um corpo Safado Safado Vamos ver se a gente quer Galera, então é isso Se vocês gostaram aí de mais uma gameplay de Among Us Deixa aí no comentário Se continuar que eu faço vídeo desse É, se vocês gostaram Deixa um like Pra quem quer um de paraquedas aí Se inscreva no canal Pra dar aquela fortalecida É Então é isso, galera Até o próximo vídeo aí Falou, falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho